Se fizer gostar, eu sei de novo Se fizer gostar, eu sei de novo Mas se fizer gostar, eu sei de novo Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Aí sim! Chegou! Tô cansada de pegar um bebopão Além de ser leste, não aguenta a pressão Na hora da conquista, diz que faz de tudo Mas lá na hora, garbisca e decepção Além de fazer mal, me liga na outra dica Querendo repetir, querendo outra saída Meu filho, se toca, meu filho, se liga Vou te mandar real Se liga nessa dica Se fizer gostar, eu sei de novo Se fizer gostar, eu sei de novo Mas se fizer gostar, eu sei de novo Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Aí sim! Se fizer gostar, eu sei de novo Se fizer gostar, eu sei de novo Mas se fizer gostar, eu sei de novo Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Aí sim! Chama minha pegada forrozeira, vem Tô cansada de pegar um me fobão E além de ser leste, não bota pressão Na hora da conquista, a gente faz de tudo Passa na hora, garganta, que decepção Além de fazer mal, me liga no outro dia Querendo repetir, querendo outra saída Meu filho se toca, meu filho se liga Vou te mandar real, se liga nessa dica Se fizer gostou, eu sei de novo Se fizer gostou, eu sei de novo Se fizer gostou, eu sei de novo Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, aí sim Se fizer gostou, eu sei de novo Se fizer gostou, eu sei de novo Mas se fizer gostou, eu sei de novo Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, aí sim Do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, aí sim Acho que estou amado pela primeira vez Seu olhar tão vago, mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo, eu senti algo muito lindo Amiga, sem palavras, tudo isso eu deixei E pra sair de casa, sem você não vai ser Eu senti algo muito lindo Deixou comigo, eu senti algo muito lindo Amor, não sei Amor, não sei Mas me levou para isso Vem cá, me amar, vou te deixar Fazer amor Se tudo isso vai durar, eu não sei Por toda a minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje se encontrei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo, eu senti algo muito lindo O meu que me trouxe, eu ainda não sei Mas vou parar nos sonhos que hoje eu sonhei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo, eu senti algo muito lindo Se eu for, não sei Mas a dor, eu sou Amor, não sei Mas me levou para isso Vem cá, me amar, vou te deixar Fazer amor Se tudo isso vai durar, eu não sei Mas me levou para isso Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Que esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece Ele gosta de calor Se fez uma cozinha maior Pra jantar a família redor Esquece Jantar fora é bem melhor Coração Receitou De ontem em oito horas Uma dose de antiamor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou Receitou De oito em oito horas Uma dose de antiamor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor B.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais A sua falta B.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais A sua falta E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece Ele gosta de calor Se fez uma cozinha maior Pra jantar a família redor Esquece Jantar fora é bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de antiamor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de antiamor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor B.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais A sua falta B.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais A sua falta Rupo, pegada, promoção Para jantar o meu patrão Olha a pegada É porroseira da pegada Do goricho Olha a pegada É porroseira Rupo, pegada, promoções Eu morava no interior Era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha Era um bom quadrado Mas cansei de sofrer E de ser humilhado Comprei um paredão Pra botar no meu bom quadrado E o pobre, coitado Do interior Agora pegou a fama Aparegueiro, pegador Arregaço o som E bota ele pra atorar É tudo meu bom quadrado As novinhas canta Arregaço o som aqui Não tem preocupação Pode marcar a barra Que eu lavo meu paredão Arregaço o som E bota ele pra atorar É tudo meu bom quadrado As novinhas canta Arregaço o som aqui Não tem preocupação Pode marcar a barra Que eu lavo meu paredão Olha a pegada É coisa Muito pouco Para meu parceiro Eu morava no interior Era um cara pobre Despojo, trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha Era um bom quadrado Mas cansei de sofrer E de ser humilhado Comprei meu paredão Da bota no meu bom quadrado E o pobre, coitado Do interior Agora pegou a fama Raparigueiro, pegador E arregaço o som Bota ele pra atorar É tudo meu bom quadrado As novinhas canta Arregaço o som aqui Não tem preocupação Pode marcar a barra Que eu lavo meu paredão Arregaço o som E bota pra atorar É tudo meu bom quadrado As novinhas canta Arregaço o som aqui Não tem preocupação O arregaço o som aqui O arregaço o som aqui Que eu lavo meu paredão Olha a pegada É tudo será Vai Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela Ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Olha a pegada Amor não é segredo entre a gente Amor não é segredo entre a gente Um incêndio entre a gente Um incêndio entre a gente Um incêndio independente Um incêndio entre a gente Um incêndio entre a gente E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não é segredo entre a gente E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente E não tivesse no presente uma pessoa no passado Acertar essa situação é uma prova de amor Eu preciso que você me faça só mais um favor E o apelido carinhoso Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Olha a pegada Olha a pegada com roseira meu menino Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que vou tentar me destruir Mas só me reconstruir Vou ficar mais forte que antes Onde a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá no céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se aborçou Trazendo guerra sem sentidos Na esperança que ficou Segue vibrando e me fez dudar Para vencer Me levanta e assim crescer Olhos errados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem com mim o dedo Pois pesadão Oh 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 Sou pesadão pesadão Oh 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 Onde a maldade aqui passou E a princesa fez abrigo Luzia no céu e me visitou E fez morada em mim Quando o medo se arroçou Trazendo guerra sem sentido Uma esperança que ficou Segue me pronto e me fez lutar Para vencer, me levanta E assim crescer Punhos errados, olhos fechados Eu levanto alto pro alto e grito Vem comigo que é do mundo pesadão Sou pesadão, pesadão, então Sou pesadão, pesadão, então Sou pesadão, pesadão Perão do grupo promoções Pegando promoções Meu diretor Assis Paulino aí, beijão, hein? Galera da paredinha de borracha Aconteceu E eu vi no seu lugar Tudo parecia sem achar E por eu te ver Escureceu E do lugar verdadeiro em mim O instante foi chegando ao fim E por eu te ver E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de motel barato Despera o esfumaçado Era o brincadeiro Com a paixão de contos literários Você é Julieta E o seu anel Amor proibido E exigiu O que faz bem Você me arranha E no final de tudo Sabe quem apoia Inventando sempre Uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas Esse nosso amor Para, por favor Vou falar no sério Pra que se apressar E revelar no mistério Se existe sentimento Não é adotério Você soube sempre Que eu tinha alguém Não venha com a chantagem De fazer a fé Você me arranha E no final de tudo Sabe quem apanha Inventando sempre Estarão Olha a pegada com a Roseira Meu patrão Os corações apaixonados Assim como o meu E se eu desvi minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza E ainda posso Certeza Tenho o que posso E além do que virar Seus olhos Além de transpirar Seus poros Além de arrancar Sua roupa Além de apresentar O caminho que você Percorre Com a sua boca Mas só é só uma ideia boba Só uma ideia boba Tudo bem Sei pra você Me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser Amor da sua vida Tudo bem Sei pra você Me usar o que é que tem Tanto paz Se você não me ama Posso não ser Amor da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, 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 ai Sou o amor Da sua cama Ai, 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 ai Vai na pegada É porrozeira E se eu despeio minha alma Será que ela também te excita Às vezes O amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não Tenho certeza Se ainda posso Certeza Tenho que posso E além do que Virar seus olhos Além de transpirar Seus poros Além de arrancar Sua roupa Além de apresentar O caminho que você Percorre Com a sua boca Mas não é só uma ideia bomba Só uma ideia bomba Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de tá com você Fico bem Posso não ser Amor da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto mais se você Você não me ama Posso não ser Amor da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Sou o amor da sua cama Vai na pegada, é corroseira meu menino Olha então, pega a 10 Bora, meu amigo do braço Vai na pegada, olha aquele braço do gordinho Vai na pegada Olha a pegada É corroseira na pegada do gordinho E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com minha vida Alô, todo mundo do bar Puxa uma borda Que hoje eu tô me embriagar Foi assim mais um a cerveja Hoje não tem saideira As cachaça pra minha mesa Alô, todo mundo do bar Puxa uma borda E hoje eu vou me embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Estrada da prótese Estrada da prótese Bora meu batista, quero abraço do legal E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com minha vida Para todo mundo vai Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, todo mundo vai Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Grupo, pegada, promoções Olha a pegada É forrozeira Olha a pegada Olha a pegada É forrozeira Ela é foda, né? É tão decidida Me assume sem me sair da minha vida Costando foto, né? Dos seus programas Depois do amor Sei que ela fala que te ama Eu dou minha cara a tapa Você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo Depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo Depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de viver Vai e volta Vem me ver Eu chamo ela de viver Vai e volta Vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Ela é foda, né? É tão decidida Me assume sem me sair da minha vida Postando foto, né? Dos seus programas Depois do amor Sei que ela fala que te ama Eu dou minha cara a tapa Você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo Depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo Depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de viver Vai e volta Vem me ver Eu chamo ela de viver Vai e volta Vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Olha a pegada, porra, zerando a pegada Do the D-show Do the D-show Chegou 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 Vai e mexe Vai e mexe聯m Vai e mexe Vem me ver Vai e mexe Descendo até o chão Cheguei, então vou botar pressão Sente o som desse sol e vai descendo Rebola novinho, mexendo o rabetão Solendo o paletão Vai mexendo o rabetão Vai mexe, vai desce Descendo até o chão Vai mexe, vai desce Descendo até o chão Vai mexe, vai desce Solendo o paletão Vai mexe, vai desce Descendo até o chão Moçada, lixo e manicure Chegou a minha banda Chegou a minha pegada Tá tirando onda aí com o meu ex Na moreninha Passando na boca que era minha Moçada já caiu na conversinha Chegou a minha banda Chegou a minha pegada Mas eu não dou um mês Parece até replay A gente lá que arruma a troca Passa ciúme em mim outra vez Só dou um mês Parece até replay Tá se achando certo a M Mas eu já rodei Se ele te beijou gostoso Dá uma suga valosa Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Se ele forçou a noite inteira Pede pra falar vencer Quem ensinou fui eu Quem ensinou Se ele te beijou gostoso Dá uma suga valosa Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Se ele forçou a noite inteira Pede pra falar vencer Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Chama minha pegada por você Mas eu não dou um beijo, parece até replay A gente larga e arruma a trocha pra passar se eu me vi outra vez Não dou um beijo, parece até replay Tá se achando certo a M, mas eu já rodei Se ele te beija gostoso, dá uma suma famosa Quem esse não fui eu, quem esse não fui eu Se ele faz a noite inteira, pede pra palmeceira Quem esse não fui eu, quem esse não Se ele te beija gostoso, dá uma suma famosa Quem esse não fui eu, quem esse não Se ele faz a noite inteira, pede pra palmeceira Quem esse não fui eu, quem esse não fui eu Isso aqui é do grupo pegar na promoção, gente Chama, chama, chama Foi na pegada, a polozeira da pegada do Godinho Tava pensando em desistir da minha condição Tocar o meu quarto de mina por qualquer carrão Largar a bota, a espora e também minha zela Usar tênis, pérmula, desistir tu sempre bela Quando eu preciso a queirada e derruba a boi Esqueço de tudo e deixo pra depois Que a minha vida é assim, eu não quero outra Aba a porteira e dá na pista só no modo capa louca Manda boi Aba a porteira, só que o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi, pode ser 25, arroba o meu cavalo atestado Manda boi, manda boi Aba a porteira, só que o touro, o guerrinha tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba o meu cavalo atestado Tava pensando em desistir da minha condição Tocar o meu quarto de mina por qualquer carrão Largar a bota, a espora e também minha zela Usar tênis, pérmula, desistir tu sempre bela Quando eu penso em vaquejada e da rua vou Esqueço de tudo e deixo pra depois Que a minha vida é assim, eu não quero outra Aba a porteira e dá na pista só no modo capa louca Manda boi Manda boi Aba a porteira, só que o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25, arroba o meu cavalo atestado Manda boi Manda boi Aba a porteira, só que o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Manda boi Pode ser 25, arroba o meu cavalo atestado Olha a pegada É cojeira da pegada do gordinho Manda boi 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 Manda boi